Fala meus amigos do canal Rodrigo Assunção, tudo bem com vocês? Eu tô muito de boa, tô de boa mesmo. Então galerinha, eu tô gravando esse vídeo aqui, tá? Pra mostrar pra vocês aí mais detalhes da minha mesa de sinuca. Uma mini mesa de sinuca, aonde não vai precisar de você sair da sua casa pra você jogar. Pode jogar mesmo a sua casa. Então, se você quer saber aonde você vai comprar uma mesa dessa nova, no Mercado Livre ela tem. É só você colocar lá, mini mesa de sinuca. O que você vai encontrar lá no Mercado Livre. Aqui está ela, eu já vou passar as medidas pra vocês. Vou passar as medidas pra vocês, tá? Qual o tamanho dela e vou filmar mais detalhes dessa mesa de sinuca. Lembrando, se você não é inscrito, se inscreva aí no canal, deixa o seu like. Não sai desse vídeo sem deixar aquele joinha pra nos ajudar aí. Por favor, eu te peço isso, tá? Lembrando que nos próximos vídeos aí, vai vir vídeo de motoblog, tá? Inclusive, já tá tudo gravado. Eu vou trazer aqui pro canal, então se você quer ver esses vídeos, você vai se inscrever agora. Ativar o sininho da notificação logo aí embaixo, para que você venha receber notificação quando eu postar esses vídeos. Mostrando aqui a cidade de Uberaba, tá? Alguns pontos aqui da cidade de Uberaba, algumas avenidas daqui da cidade de Uberaba. E eu creio que você vai gostar. Tá bom? Então, bora pro vídeo. Então, pessoal, aqui tá a nossa mesa de sinuca. A nossa mini mesa de sinuca. Olha só pra você ver os detalhes desta mesa. Olha. Só não vai reparar a bagunça, né? Olha só pra você ver os detalhes aqui. Mas eu vou flotar ela de preto. Beleza? E com a medida dessa mesa. A medida dessa mesa é 1,17 por 77. 0,77. 1,17 por 0,77. Ok? Deixa eu tirar essa espada aqui. Olha só. Olha só. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tampão dela. 5 palmas. Só você contar aí pra você ver. Ó. 1, 2, 2, 2,5. Uticamente. 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 3, 1, 12, 3, 6, 9, 12, 3, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 13, 13. e é isso aí galerinha a nossa mesa é essa olha só para você ver ela é bem pequena tá bem pequena mesmo se vocês querem mais vídeos aí jogando aqui nessa mesa comenta logo aí abaixo vocês têm gostado do conteúdo comenta aí também lembrando você que é inscrito aí no canal porque viu um papagaio cantando ópera tranquilo que eu vou trazer eu já tenho um vídeo dele eu vou trazer aqui para o canal também tá bom então assim se você quer ver conteúdos diferenciados então comenta aí para que eu venha saber o conteúdo que você quer ver aqui nesse canal tá bom então forte abraço fui e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí